Está querendo comprar algum fone bluetooth ou smartphone ou smartwatch entre outros produtos de tecnologia com preço promocional agora neste vídeo eu vou falar sobre uma das principais promoções do ano no AliExpress vai ter vários produtos com preço promocional além disso também a cada R$150 em compras você tem R$15 de desconto até R$45 de desconto e também vai ter cupom de desconto muito top essa promoção vários produtos com preço muito bom eu vou tentar falar para vocês neste vídeo alguns produtos que eu já testei aqui no canal já gravei o review completo e vai estar com preço muito bom além disso também vai ter alguns cupons de desconto então se você quiser aproveitar esta grande promoção comprar vários produtos com preço promocional muito top no momento que estou gravando esse vídeo eu vou deixar os links de todos esses produtos que eu vou falar para vocês na descrição e também o link da página principal da promoção continue participando aqui em nosso canal e também nas nossas redes sociais e lá no nosso grupo no WhatsApp sempre que tem novidades, lançamentos, as promoções eu vou atualizando vocês lá então participe também para você aproveitar e garantir um fone bluetooth ou um smartphone, um smartwatch entre vários outros produtos que estão nesta grande promoção no AliExpress agora eu vou tentar falar um pouco para vocês sobre alguns produtos e continue participando aqui em nosso canal que depois eu vou postando outros vídeos falando mais detalhes sobre esta grande promoção e a super promoção no AliExpress está começando com vários e vários produtos com preço promocional além disso a cada R$150 em compras você ganha R$15 de desconto até R$45 esta grande promoção está começando no AliExpress vai começar agora dia 27 então aproveite eu vou falar alguns produtos que eu achei que vai estar com preço muito bom e se você também quiser saber mais detalhes veja o review completo de outros produtos vou deixar o link desta página da página principal da promoção aqui os cupons de desconto que você pode estar utilizando o cupom de desconto é válido para o dia 27 do 6 até o dia 2 do 7 vou deixar o link desta página na descrição do vídeo se você quiser aproveitar esta grande promoção fone Baseus Bowie M2 um fone bastante completo e de grande qualidade este modelo que eu achei que os fones ficam bem protegidos dentro da case tem material de qualidade na case e também nos fones conta com um total de 40 mAh de bateria em cada fone você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua com este modelo tem cancelamento de ruído ativo também tem um sensor assim que você tira do ouvido pausa a música assim que você coloca no ouvido volta a tocar touch funciona muito bem também é compatível com o aplicativo Baseus e tem uma boa qualidade de som um fone bastante completo e vai estar com preço promocional muito bom eu achei este fone de grande qualidade um bom custo benefício na minha opinião este é o fone Baseus Bowie M2 ele que está custando de R$245 e na promoção vai estar custando aproximadamente R$190 você pode escolher entre estas duas opções e o frete é grátis fone Halo GT5 um dos primeiros fones da marca que eu testei achei este fone muito bom e bastante completo pelo preço ele tem uma boa qualidade de som com bons agudos e bons graves touch funciona muito bem também tem o sensor assim que você tira do ouvido pausa a música assim que você coloca no ouvido volta a tocar tem o modo de baixa latência conta com os LEDs na case que indica a bateria também tem o carregamento sem fio na case e conta com Bluetooth 5.0 sobre a bateria dos fones este modelo tem um total de 40 mAh de bateria você consegue escutar aproximadamente 4 horas de música contínua e a case tem 580 mAh de bateria um fone bastante completo e na minha opinião um grande custo-benefício além disso agora nessa grande promoção também vai ter cupom de desconto então se você quiser saber mais detalhes veja também nossos outros vídeos e participe nas nossas redes sociais e também no nosso grupo no WhatsApp eu vou deixar todos os links deste fone e também dos outros produtos na descrição deste vídeo já este é o fone Halo GT5 este modelo que está custando aproximadamente R$127 e vai estar com preço promocional de R$113 a cada R$150 em compras você pode ganhar R$15 de desconto e também frete grátis muito top pela qualidade deste fone é um preço muito bom fone Halo GT7 olha os detalhes da case deste modelo a case que não tem nenhum LED que indica a bateria tem apenas o LED que indica que está carregando eu achei estes fones confortáveis no ouvido tem uma boa qualidade de som pelo preço um som alto com bons agudos e um pouco de grave touch funciona muito bem tem microfone tem um modo de baixa latência e sobre a bateria dos fones ele tem um total de 35 mAh de bateria você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua e a case tem um total de 310 mAh de bateria o grande destaque deste modelo na minha opinião é a qualidade do Bluetooth Bluetooth 5.2 de grande qualidade e outro fone da marca que também vai estar em promoção é este modelo o fone Halo GT7 você pode escolher entre essas 3 opções o fone que está custando aproximadamente R$133 vai ficar com preço promocional de R$101 um preço muito bom pela qualidade deste fone Bluetooth fone Halo W1 olha os detalhes deste fone eu achei este fone de grande qualidade está com preço promocional muito bom um dos melhores custo benefício na minha opinião este fone que eu achei que conta com material de qualidade na case e também nos fones além disso o design deste modelo eu achei bastante bonito o touch funciona muito bem ele que conta com borrachinha é confortável no ouvido este fone que também tem uma qualidade de som muito boa um som alto com bons agudos bons graves um som bastante equilibrado e de grande qualidade gostei bastante deste modelo este fone que tem 32 mAh de bateria você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua depende do volume e a case tem 310 mAh de bateria ele tem Bluetooth 5.2 e eu achei o tempo de delay em jogos deste fone muito top um dos melhores que eu já testei aqui no canal e ele está com preço muito bom além disso agora nesta grande promoção no AliExpress também vai ter o cupom de desconto você pode conseguir pagar ainda mais barato neste fone que eu achei muito top e este fone também vai estar em promoção o modelo Halo W1 ele que está custando aproximadamente 220 reais vai estar com preço promocional de 160 reais você pode escolher entre essas duas opções eu vou deixar este link da loja oficial Halo no AliExpress caso você queira comprar este modelo fone Halo X1 este modelo é bastante parecido com o fone Halo W1 olha os detalhes deste fone também um fone de grande qualidade que está com preço promocional muito bom ele que tem cancelamento de ruído ativo essa função que não tem no fone Halo W1 e tem uma qualidade de som muito boa um som bastante alto, potente com bons agudos e com bons graves eu achei que este modelo tem um som mais alto e também conta com mais graves em comparação com o fone Halo W1 o touch funciona muito bem e este modelo tem 45 mAh de bateria você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua com este fone e a case tem 600 mAh de bateria e também conta com carregamento sem fio na case essa função que não tem no fone Halo W1 este modelo que também tem Bluetooth 5.2 de grande qualidade e conta com um modo de baixa latência mas eu não achei tão bom o tempo de delay deste fone comparado com o fone Halo W1 um fone de grande qualidade com uma qualidade de som muito boa bastante bateria tem cancelamento de ruído ativo um design bastante bonito e também confortável no ouvido na minha opinião este fone está com preço muito bom principalmente agora nesta grande promoção no AliExpress já este é o fone Halo X1 ele que está custando aproximadamente R$189 vai estar com preço promocional de R$148 e você pode pagar ainda mais barato utilizando os cupons de desconto nesta grande promoção este valor por este fone aqui eu achei um grande custo-benefício pois eu achei esse fone muito bom tem cancelamento de ruído ativo Bluetooth 5.2 carregamento sem fio na case um fone de grande qualidade e aí o que você achou deste vídeo o que você achou desta promoção no AliExpress deixe a sua opinião nos comentários se você quiser comprar qualquer um desses produtos eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo muito obrigado pelo apoio pela participação de todos vocês e também se você tem alguma dica alguma sugestão de outro produto que você quer ver o review completo é só deixar nos comentários participe também nas nossas redes sociais e no nosso grupo no WhatsApp lá eu posto várias promoções não só no AliExpress mas também outros sites na Amazon e conto com o apoio de todos vocês muito obrigado a todos e até o próximo vídeo